Natanzinho dos Teclados, no ritmo do beiradão Líder papai, um peixe frito e farinha, com a boca novinha Ela trepada lá assim, meu de olho na cor negocinha Ela trepada lá assim, meu de olho na cor negocinha Melhor que açaí, sassurra de cirir, melhor que açaí, sassurra Ele disse ai, 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 é gostoso demais Natanzinho dos Teclados, no ritmo do beiradão Açaí geladinho é muito gostoso, gostoso demais Açaí geladinho é muito gostoso, é meio de papai Com peixe frito e farinha, na água na boca novinha Ela trepada lá assim, meu de olho na cor negocinha Com peixe frito e farinha, com a boca novinha Ela trepada lá assim, meu de olho na cor negocinha Melhor que açaí, sassurra de cirir, melhor que açaí, sassurra Eu disse ai, 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 é gostoso demais Eu disse ai, o açaí que ela faz Eu disse ai, é gostoso demais Eu disse ai, ai, o açaí que ela faz Eu disse ai, o açaí que ela faz Matanzinho dos Teclados, no ritmo do beiradão Em nome de A.L. Produção de gravando tudo ai, ó Vamos bora, bebê Isso é notazinho, meu filho Vamos lá, vamos lá Lá vem meu rosto, nas águas sagradas, sabe? Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Que Deus abençoe nós, e a nossa correria Mas hoje eu levantei na cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, dois nem com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas possam de graça, irmão E a vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e os modos da mulher E o resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e os modos da mulher E o resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Matemzinho dos teclados No ritmo do beiradão Lá vi meu rosto das águas sagradas da pia Hoje já tô pronto pra matar meu menino no dia Deus abençoe nós, e a nossa correria Mas hoje eu levantei na cama, tomei meu café Eu beijo nas crianças, eu gostei da mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E a vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vamos simbora, simbora Alô parceiro Kelvin, rala Que a pedido, hein? Vem, bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bola, rebola, mexe que mexe Bola, rebola, mexe que mexe Mas tira a sua roupa só pra mim Tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Tira a roupa só pra mim Retira, retira, tira, tira Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Alô parceiro Valnei, meu parceiro Moisés Curtindo aí, hein Diretamente da aldeia pro punha É tudo nós Vamos se bota E bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bola rebola, mexe que mexe Bola rebola, mexe que mexe Mas tira a sua roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Tira a roupa E tira E tira, 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 tira E bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar Só nessa batida ela vai pirar Bota pra mexer, chega, vem pra cá Encaixa o teu corpo no meu corpo, encaixa Olha pra o bebê, ela vai dançar O som da sua batida ela vai pirar Gravando ao vivo Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Ai, bebê Chegando a repertório novo pra galera curte aí, ó Alô, parceiro, vó, eu sou o parentitinho Moçada, o tempo ruim, hein É tudo nóis E todo mundo anda julgando Fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores Mas todos eles são pagos Eu prefiro ir assim É bem melhor do que sofrer E já amei demais Só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha Do que ver meu coração sofrer E doer Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama E no final da noite meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana E não se engana Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Alô, parceiro Cuiu e a moça do Barco Cassote É tudo nóis E todo mundo anda julgando Fala que eu sou errado E que eu tenho vários amores Mas todos eles são pagos Eu prefiro ir assim É bem melhor do que sofrer E já amei demais Só fiz me arrepender Prefiro me passar por um canalha Do que ver meu coração sofrer E doer Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana E não se engana Eu prefiro amor de uma garota de programa Eu sei que é só cama Ela não diz que ama Mas no final da noite meu coração não se engana E não se engana Ambaceira José Almeida Moçado do distrito de São Carlos Moçado da conveniência Pô do sol Fechou! Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Relaxa infelizmente acontece Segue a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda e dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim E deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa vou ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era Não era Nunca foi amor E se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era Não era não Nunca foi amor Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Relaxa infelizmente acontece Segue a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda e dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim E deixa eu te mostrar E deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa vou ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor E se acabou Não era Não era Nunca foi amor E se acabou Não era Não era Nunca foi amor E se acabou Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor E se acabou Não era amor, não era amor, nunca foi amor Chama a vida Alviva é show Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vamos embora Alô parceiro garotinho do corró Diretante de Mãe, Coreia, Amazonas É tudo nós Quem me dá carinho, quem me dá amor Quem me dá beijinho, quem me dá calor Não minha sapadinha, eu sou o seu professor Tem cara de solta, mas é indecente Cara de bom, mas inteligente Na balada você provoca, mas eu sou experiente Experiente na balada Não é curtição, não caio na sua lábia Em tentação, eu nasci desse jeito E vou viver assim Experto na balada, experiente bem novinho Experiente na balada Na curtição, não caio na sua lábia Em tentação, eu nasci desse jeito E vou viver assim E vou viver assim Experto na balada, experiente bem novinho Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Diretante de AL Produções Esclavador É o que me dá carinho, quem me dá amor Quem me dá beijinho, quem me dá calor Não minha sapadinha, eu sou o seu professor Tem cara de solta, mas ainda sente Cara de bom, mas inteligente Na balada você provoca, mas eu sou experiente Experiente na balada Na curtição, não caio na sua lábia Em tentação, eu nasci desse jeito E vou morrer assim Experto na balada, experiente bem novinho Experiente na balada Na curtição, não caio na sua lábia Em tentação, eu nasci desse jeito E vou viver assim Experto na balada, experiente bem novinho Ai bebê! Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Oi! Alô moçada, a banda é ferna E vai ser o Pedro Show E vai ser o Francisco Show É tudo nóis! Vamos lá, senhor! Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando um MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando um MD Pra subir a adrenalina Boca do gato do modelo No ritmo do beiradão Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Boca do cara dando tapa no vento Boca do cara dando tapa no vento Boca do cara dando tapa Ela gemeu quando eu voltei dentro Boca do cara dando tapa no vento Boca do cara dando tapa no vento Boca do cara dando tapa no vento Pampi barri Isso é latãozinho meu parceiro Repertório novo pra galera curtir Valeu, 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 valeu Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Alô, parceiro casca de bala É tudo nóis Sucesso E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita caixão E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinha tudo bem Já tá tudo enderrado Só dá eu e meu parceiro Um, o casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita caixão E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinha tudo bem Já tá tudo enderrado Só dá eu e meu parceiro Um, o casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Joga o baixinho, baixozinho Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdeu a vaqueijada Nós não perdeu a vaqueijada Alô, a parceira rosagem Lá parei juntinho, hein Diretamente da aldeia pro cunha Perdo do nóis Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Eu vou pra vaqueijada Eu vou pra vaqueijada Hoje vai dar bom Pegar a vaqueirinha E ligar o som Já tá tudo no esquema Então sente a pressão Quando esse sol lhe toca Ela vai até o chão Virando litro na boca Não prendido Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaqueijada Hoje vai dar bom Pegar a vaqueirinha E ligar o som Já tá tudo no esquema Então sente a pressão Quando esse sol lhe toca Ela vai até o chão Virando litro na boca Não prendido Para Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Isso é Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu soube o silha lá, não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó E aí Igualadinho, bora Chama no swing E nada de arim Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu soube o silha lá, não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta o dia, festa, farra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz... Baixinho, baixinho De uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Ai, bebê Eu sou um homem de uma mulher só Matanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão Não precisa negar, que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha na sua, então vem Sua boca na minha, minha na sua, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá, bora fazer neném, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá, na cama pega fogo, nós vamos te amigar Vem Vem tudo nós Ó o pibô Não precisa negar, que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha na sua, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá, bora fazer neném, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá, a cama pega fogo, nós vamos te amigar Não precisa negar, dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Sua boca na minha, minha na sua, então vem Sua boca na minha, minha na sua, então vem Natanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão Vem cá neném, os braços do papai Papai te dá golinho, dá beijinho e muito mais, vem, 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 vem cá neném Papai te ama, vou dar tapa no bumbum, neném dorme, eu levo pra cama Minha mulher é por gozado demais, eu chamo ela de nenenzinho do pai Quando é de noite, na hora de nós deitar, ela grita Meu pai, e começa a me usar, é ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu erripe, toma, 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 sem parar, e vai na cama e no sol É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu erripe, toma, toma, sem parar, ela só dorme Seu nuna, dorme, dorme, dorme E a cuca vai pegar, eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Dó, 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 menininho E a cuca vai pegar, eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Quando é de noite, na hora de nós deitar, ela grita Vem pai, e começa a me usar, é ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu erripe, toma, toma, sem parar, e vai na cama e no sol É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu erripe, toma, toma, sem parar, ela só dorme Seu nuna, dorme, dorme, dorme E a cuca vai pegar, eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Dó, 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 dorme, nem fim E a cuca vai pegar, eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vamos lá, vamos lá E a periquita voa, tá periquita voa, tá periquita voa E a periquita voa, tá periquita voa Vem sentando no pau, no pau, no pau Vem sentando no pau, no pau, no pau Vem sentando, ei! A perica tá boa, a perica tá boa Vem sentando no pau, no pau, no pau Vem sentando, ei! A perica tá boa, a perica tá boa Vem sentando no pau, no pau Vem sentando, ei! A perica tá boa, a perica tá boa Vem sentando no pau, no pau, no pau Vem sentando, ei! Vem sentando, pegadinha, olha, pegadinha Vem a perica tá boa, a perica tá boa A perica tá boa, a perica tá boa Matanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Vamos embora, no balanço A perica tá boa, a perica tá boa Baby, eu vimjo, não nota Mas tenho falhado em minha agonia Baby, eu vimjo, não nota Mas tenho falhado Tá tudo ok, tá tudo original Mas só que a casa cai Quando você for aí Fazer o colocadão Fazer o colocadão Fazer o colocadão Vem sentando quando sabe Vem feiradão Fazer o colocadão Fazer o colocadão Vem sentando quando sabe Vem sentando feiradão Você só vai pra galera curtindo, filho Será que tázinho, meu parceiro? Baby, eu vimjo, não nota Mas tenho falhado em minha agonia Baby, eu vimjo, não nota Mas tenho falhado Tá tudo ok, tá tudo original Mas só que a casa cai Quando você for aí Fazer o colocadão Fazer o colocadão Fazer o colocadão Vem sentando quando sabe Eu sou o peiradão Fazer o colocadão Fazer o colocadão Fazer o colocadão Vem sentando quando sabe E não me peiradão Fazer o colocadão Fazer o colocadão aí, baby Me tome beiradão Matemzinho dos teclados No ritmo do beiradão Eu já sofri uma vez Não quero sofrer não Você os obrigou Supou com o coração E agora não dá Eu quero é respirar Você admitiu Ter mentido pra mim E o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei Melhor pra respirar Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar E o seu perfil Eu já Não tô abrindo mão O seu online já Não me faz falta não Não escreve mais não Eu já sofri uma vez Não quero sofrer não Você os obrigou Supou com o coração E agora não dá Eu quero é respirar Você admitiu Ter mentido pra mim Ter mentido pra mim E o amor que restou Não mora mais aqui Eu transformei em ar Melhor pra respirar Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar E nem vai consertar E o seu perfil Eu já Não tô abrindo mão E o seu online já Não me faz falta não Não me escreve mais não Tá melhor sem você Isso eu não vou negar Mensagem de amor Não vai fazer voltar Não vai fazer voltar Não quero nem saber Se o seu online O povo me importa Deixa eu não vier Deixa eu não ver Beiradão Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Se marcar um esquema ela se dá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Ela é a rainha do brega Papo de amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega Papo de amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração É total vivo Vem com nós, vem com nós Que menina legal do jeito carinhoso Dançando proibido, proibido é mais gostoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Se marcar um esquema ela se dá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Se marcar um esquema ela se dá gostoso Mas fica ligado que o esquema é perigoso Ela se garante no que sabe fazer Cuidado com essa mina que ela vai te enlouquecer Ela é a rainha do brega Papo de amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega Papo de amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração Ela é a rainha do brega Papo de amor não te endereça Ela só quer piseira e curtição Tem as manhas pra conquistar seu coração Matanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Eu aluguei um caminhão e me pararam lá no setão Tentando meu rebote pra partir do paredão Carreta prostituta que começou a tocar Esse é o Matanzinho Godfine Eu aluguei um caminhão e me pararam lá no setão Tentando meu rebote pra partir do paredão Carreta prostituta que começou a tocar Esse é o Matanzinho e Pony Pony Olha que é Ploc, 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 Ploc É a dança gostosa, é a dançadora Alô! Alô, Pepita Ferreira, direitamente lá Nova Aliança, continua Eu aluguei o caminhão, eu fui parar lá no sertão Botei no meu rebote pra curtir no paredão A rede da prostituta que começou a tocar Esse é o Natanzinho, boy, boy Eu aluguei o caminhão, eu fui parar lá no sertão Botei no meu rebote pra curtir no paredão A rede da prostituta que começou a tocar Esse é o Natanzinho É a dança gostosa, é a dança do galo A dança gostosa, é a dança do galo Matanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão Eu sou peão, sou boiadeiro, gosto de gastar saia de rodeio E mulher não pode faltar Sou vagabundo, chego chegando a rocha das novinhas Eu sou peão, sou boiadeiro, gosto de gastar saia de rodeio E mulher não pode faltar E mulher não pode faltar, sou vagabundo, chego chegando a rocha das novinhas Me tombe, 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 som E vou sair no meio Eu tô aqui em cima e vou sair no meio Na onda da paradinha E elas vão gostar E escuta essa batida e bote pra quebrar Me tombe, tombe, som, sem dói, sem parar Na onda da paradinha E nós vamos gostar Eu sou peão, sou boiadeiro Gosto de engaixar, sair de rodeio E mulher não pode faltar Sou vagabundo Chego chegando a rocha das novinhas Me tome, tome, sou Eu sou peão, sou boiadeiro Gosto de engaixar, sair de rodeio E mulher não pode faltar Sou vagabundo Chego chegando a rocha das novinhas Me tome, tome, sou Eu tô no forró e vou sair no meio Eu tô aqui em cima e vou sair no meio Não dá da paradinha E elas vão gostar Escuta essa batida e bote pra quebrar Me tome, tome, sou sem dói, sem parar Não dá da paradinha E elas vão gostar Eu tô no forró e vou sair no meio Eu tô aqui em cima Não dá da paradinha E elas vão gostar Escuta essa batida e bote pra quebrar Me tome, tome, sou sem dói, sem parar Não dá da paradinha E elas vão gostar Vivo! Jantazinho, meu parceiro É pra tocar no paizão Jantazinho, meu parceiro Jantazinho dos teclados No ritmo do beiradão Vem nós, coxa do senhor Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo editor No guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem Adoro quando cê me abraça assustar Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tinha copiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Capé com a samba As copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengais, bengalho e crochê Até o final Eu e você Eu e você E já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edretom No guarda-roupa tem sua gaveta E no banheiro já tem Adoro quando cê me abraça assustar Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tinha copiado a minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café com a samba As copias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengali e crochê Até o final Eu e você É o final Eu e você Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Ela terminou comigo Falando que eu não ia achar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2020 quase ninguém ficou só Tem gente demais no mundo Pra você se achar afona Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou do jovem agora Não é só só pé Pega que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Ela terminou comigo Dizendo que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2020 quase ninguém ficou só E tem gente demais no mundo Pra você se achar afona Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou do jovem agora Vem! Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um dia De graça ou pagando, de graça ou pagando Te esquecer, de graça ou pagando Te esquecer, de graça ou pagando Natanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão